Salve pro matador do mal, do mal, cuidado com ele pessoal, maluco é do mal, salve pro Aragorn, tá ligado, set estilo monstro aí, você já tá ligado que eu curto set assim, acho foda. Salve pro HulkCC2K, que tá usando o chest ali em homenagem, né mano, sempre, e pediu pra mim olhar o set dele, pronto, olhei. Salve pro Zodíaco com 2k, que tá aí, apesar de tá com o set humilde, tá ligado, essa conta é muito foda, tem muita coisa, puta que pariu, tamo junto. Salve pro LordQW, que tá com o set muito lindo, mano, maravilhoso, curti demais. E por último é um salve pro Luanzuap, sei lá o nome, brabo demais aí também, tamo junto. Não, 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 você não está vendo coisa, agora eu tenho a minha naval favorita, Don Gainish Naval Commander. Mano, eu tô muito feliz, puta que pariu. Sim, eu ganhei um Dona Ted, mônico, o Dona Ted eu peguei também o chest da Navais do ano passado, né, o chest 2018. E tipo, foi muito engraçado, porque eu ganhei 90, 906 de presente de aniversário atrasado de um amigo, tá ligado, o Will, olha lá, do Discord, vocês conhecem ele. Aí ele pagou o boleto sexta, tá ligado, e caiu no sábado. Aí ontem, né, sábado também, eu acordei 4 horas da manhã e fui girar. No giro member eu não ganhei nada, como sempre. Mas no primeiro giro dos asses, mano, me veio o Dona Ted, viado, eu fiquei em choque, mano. Peguei a minha naval favorita, daí eu falei, ah, beleza, né, fazer o quê? Aí depois apareceu no inventário lá um bônus do Dona Ted, eu falei, ué, que porra é essa, mano? Aí eu resolvi pegar o chest do ano passado, tá ligado? Fiquei pensando que pegar, mas peguei o chest do ano passado. Eu recomendo muito pegar o chest do Dona Ted, porque tem muita coisa, tá ligado, no Dona Ted, lucra pra caralho. E um salve, um abraço, um beijo aí pro meu amigo que me deu os asses, tamo junto, mano. E agora assistam aí o vídeo que já tava pronto antes de eu ganhar o Dona Ted. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou falar de bônus pack page novamente, uma sugestão de bônus pack page. E, tipo assim, pessoal, até agora não tem nenhum bônus pack page mais completo que o Infinity Titan, beleza? Caso você não tenha visto o vídeo que eu fiz falando sobre o Infinity Titan, o link se encontra na descrição. E, pessoal, é o seguinte, primeiro eu vou falar do que seria o melhor, o segundo melhor bônus pack page, né? Em questão de quantidade e utilidade. E o nome é Helloborn Shadow Raptor. Ele tem 5 Apple, 3 Armors, 8 Hells e 3 Cape. Os itens são color custom de acordo com a cor do olho. Mas, ué, cara, cadê os pets, caralho? O forte desse bônus pack page, pessoal, é as capes, tá ligado? E eu achei isso sensacional. Uma cape é um bunk e a outra é uma cape com uma cat, né? E você equipa a cape do bunk, clica na cape e abre o bunk, tipo como se fosse um bunk patch. Só que nas costas, né? É, a va... E eu achei isso muito maneiro e diferenciado, mano. Você pode ficar com ele equipado aí pra usar o bunk, tá ligado? É, caso você não tenha nenhum back bonus, é, nenhum bunk patch, isso aí é muito bom pra você também. E a outra cape, que é do mesmo estilo dessa de bunk, você equipa, clica nela e abre uma cache, beleza? Com o nome Mansão Hollowborn, se não me engano. Que, no caso, é extremamente fácil de completar, mano. Pra completar, requer uma key aí, e a cache tropa 5 house, beleza? Todos iguais, com cores diferentes, mas depois eu mostro as house. Pra completar a cache, é muito simples, é só embarrar a joinha HB-Xaleng, entrar no portal e matar o boys. Ele é bem fraco até, aí depois é só escolher a sua house. A minha é a vermelha, no caso é a Crismon Hollowborn Mansion, eu acho, tipo, coisa assim. E depois eu vou mostrar as outras pra vocês. Agora, falando da house, pessoal, essa aqui que eu tô, é, que eu tô usando, ela tem sete rums, todas tem sete rums, tá? Então muda a cor, é a única diferença delas. E é um estilo bem diferente, né? Uma mansão, no caso, eu acho que deveria ter mais rums, assim, mas tá bom, né? Porque tem uma parte ali que fica meio incompleto. Tem aquela coisa pra trocar cor, de color, pra trocar coisa de armadura, do olho e tal. E em relação às outras, né? Tem uma azul, mano, que é muito parecida com a Legion. E se falar que a Legion passa tranquilo, tá ligado? E as outras também são bem bonitas, dá uma olhada aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só quero avisar uma coisa, beleza? Talvez demore um pouco mais pra me postar vídeo agora. É porque, tipo, eu fiquei com um tempo meio corrido pra gente trabalhar, farmar e gravar. Sim, eu tô farmando algumas coisas. Aí pode ser que demore três ou quatro dias, assim, pra tá saindo outro vídeo. Mas já tem bastante vídeo aí, bastante conteúdo. Então não é nada muito grave, né? Portanto, a gente tá postando. E eu vou nessa, pessoal. Até a próxima. Fui.